Falando agora também em obras importantes, na verdade um sonho antigo dos moradores pode se tornar realidade em breve. A licitação já foi aberta, pode colocar as imagens na tela do JR23, esse sonho antigo dos moradores do Jardim Tropical na região norte da cidade. Pode se tornar em breve uma realidade, desafogando o tráfego de veículos dessa região, que é uma das principais vias. Nós estamos falando da Avenida Geral da Rocha Silva, será duplicada, serão investidos R$ 3.175.168,74. O prazo para término da duplicação é de 60 dias, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. A licitação inclusive consiste na execução dos serviços de duplicação, alargamento da via engrenagem com reaproveitamento do sistema atual. Os envelopes e a documentação e a proposta de preço deverão ser entregues até às 9 horas do dia 28 de fevereiro, na sala de licitações da Prefeitura, que fica na rua Frederico Moura, 15h17, no térreo, na sala 3, na Secretaria de Finanças. A abertura dos envelopes vai acontecer no mesmo dia e local às 9h30 da manhã, na Avenida Geral da Rocha Silva, que é no Jardim Tropical, mas já há também o planejamento para a duplicação de uma outra avenida na Zona Sul, na região do aeroporto. O prefeito Alexandre Ferreira falou sobre isso. Nos próximos dias a gente vai publicar a licitação lá da avenida do aeroporto, que vai ligar o aeroporto 1 ao aeroporto 3, 4, Santa Bárbara, e em breve nós vamos anunciar mais novidades para que a sua família tenha mais conforto, mais qualidade de vida e possa transitar na nossa cidade com mais tranquilidade. Obrigado.